Deixa, papai. Deus te abençoe. Cala a fofoca. Vamos lá, então. O que é, papai? Ela que escolheu. Meu Deus, ela tá linda. Meu Deus. Meu Deus. Daisy, bom dia, Florento. Dia. Manda um beijo. Tá na primeira vez. Manda um beijo. Um banho e domingar. Os preparativos pro aniversário da Flo Flo continua. E deixa eu falar um negócio com vocês. Meu cabelo tá bem grande, né? E aí, galera? Eu tô sentindo calor. E eu quero prender ele. Só que por causa da minha dor de cabeça. Quando eu prendo, dói. Aí eu solto. Aí eu fico com calor. Aí eu prendo. Aí dói. Sei lá o que eu faço. Eu tô desde ontem com vontade de comer ovo cozido. Comi em três, né, Rafa?